Oi, oi família! Tudo bem com vocês? Começando aí mais um vídeo para o canal, começando mais um vlogzinho do dia de hoje. Eu espero que vocês gostem. Confesso para vocês que faz tempo que eu não pego aqui o celular para gravar. Eu sempre que eu vou pegar o celular eu já estou começando a fazer alguma coisa e acaba que eu penso, poxa, eu já gravei isso. Eu já fiz isso, eu já mostrei isso, mas hoje eu decidi que realmente eu ia pegar o celular onde eu dormi falando não, amanhã eu vou gravar o meu dia porque tem bastante coisa para fazer, tem a volta do Cristian para a escola, eu preciso contar para elas como é que ele está, que ele está melhor, enfim. Agora vocês estão me vendo aqui na rua, né? Estão vendo? É na rua aqui de casa. Na verdade a minha casa é para trás dessas árvores aqui, ó. Lá para trás dessas árvores. E estou indo, como vocês podem ver, está de casaquinho, está frio, está bem fresquinho, na verdade. Eu estou indo lá no postinho para pegar a receita dos remédios controlados do Cristian. Hoje é segunda-feira, eu não sei que dia que vai estar saindo para vocês o vlog, mas hoje é segunda-feira. Então já quero desejar uma ótima semana a todos, que todos tenham uma ótima semana, que a gente tenha uma ótima semana, se Deus permitir, né? E é isso, estou indo lá para pegar as receitinhas no postinho. E de tarde, depois que a gente levar o Cris para a escola, amanhã, que é terça-feira, é aniversário do Jean. E eu estou muito, muito querendo comprar alguma coisinha para ele. E hoje é aniversário da minha mãe, eu ainda não mandei mensagem para ela, quero fazer de conta que eu esqueci. Porque eu quero passar numa lojinha que ela ama produtos de beleza, assim, que eu digo de hidratante, sabonete. Ela ama essas coisinhas, perfume. Então eu quero passar numa lojinha e eu quero comprar um kitzinho para ela e passar lá na casa dela e entregar e dar os parabéns. Então vocês vão acompanhar comigo também. Olha que casa linda. Nossa! Adorei. Só que penso como deve ser terrível para limpar essa casa, né? Olha só, tudo de vidro, casarão lindo. Amei. Aqui em Rio do Sul tem cada casa bonita, vocês não têm noção. O Jean me levou esses dias num bairro que, tipo assim, é só casa grande. Só casa de, tipo, dois, três, quatro andares. E tudo casa chique, assim. Nossa! Linda mesmo. Estou quase chegando o postinho, vocês podem ver que é bem pertinho, né? E é isso. Depois eu gravo mais para vocês. O que a gente vai fazer de almoço. Arrumando o Crisinho para ir para a escola. Organizando as coisinhas dele. Ele já está tomando antibiótico, porque é para 14 dias, né? Então ele ainda está tomando antibiótico. Mas ele ganhou atestado só até sexta-feira e ele já está bem melhor. Então a gente pode levar ele para a escolinha, porque ele está bem, né? Olha, o postinho é bem aqui, ó. Bem pertinho. Bem pertinho mesmo, ó. Aqui é o nosso postinho. Ai, ai. Mudança de planos. Acabei de chegar ali, mas está, tipo assim, lotado, 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 lotado. Aí eu não consegui vaga para ele, né? Então, vou voltar amanhã. Aí eu já deixei marcadinho para mim vir amanhã de manhã. Então, como o Jean está lá dando uma nozinha para o Cris, eu vou subir um barro de pé mesmo. Vou devagarinho. Eu estou vendo o pé de goiaba aqui. Já vou dar uma catada aqui nos pés de goiaba, né? Quem nunca? Acho que a casa está até vazia, mas está por fora aqui, sabe? Os pés de goiaba. Carregadinho, carregadinho, carregadinho. Carregador. Morro de medo de ter algum bicho, alguma coisa. Deixa eu ver se tem mais algum facinho aqui. Quem nunca, né? Esse está bom só para mim. E comendo, subindo morro. Ai, ai. Só eu mesmo, né? Fazer essas coisas. Cheguei. Nenengê. Oi? O pai te deu uma mazinha certinha? Está mamando já? Tu está mamando uma mazinha ainda. Está aqui tomando café junto com o pai. Olha aqui o que o pai fez. Uns pãozinhos, ó. Bom dia, minha vida. Pronto, já finalizou o nosso almoço. Ah, ele está se passando aqui com o celular novo. Tá, amor? Cheguei. Chega! Cristian. Agora pega lá, amor. Para cortar aqui. Isso aqui é pão francês. Pão francês, queijo, presunto, linguiçinha, salsinha, queijo, baçarela. Só um minutinho, meu amor. Que gostoso. Ai, tem ovo também. Diz que era para ficar muito bom, né, Cristian? Vamos ver se ficou bom? Vamos ver? Esse aqui vai ser o nosso almocinho de hoje. Agora eu estava aqui arrumando a bolsinha do Cristian, né? Já terminamos de almoçar, já deitei um pouquinho lá com o Cristian. A gente já ficou um pouquinho lá fazendo denguinho. Aí agora eu vim deixar aqui a bolsinha dele toda organizadinha, para ser mais fácil, né? E eu vou mostrar aqui para vocês. Depois eu vou trocar ele, dar o mamazinho. E a gente tem que passar na farmácia para eu comprar uma pomadinha para ele. Porque ele dá com um pouquinho de assadura, né? Para deixar aqui na bolsinha, para as professoras poderem passar também. E porque a que eu tenho em casa também já está, tipo, no fim. Então, eu já vou ter que comprar uma nova, né? Aí, é isso. Vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Aqui, ó. Então, ficou tudo certinho, né? Fraldinha, o caderninho, né? No caso, a agendinha dele aqui. Já coloquei o atestado aqui dentro também. Lenço umedecido. O sequinho plástico. Frasquinho. Equipo. O mamazinho dele está aí embaixo. Serinha está aqui. Toalhinha de boca. E aqui, um conjuntinho de roupa, né? Uma blusinha de manga comprida. Uma camisetinha e uma calça. E daí, está tudo certo aqui na bolsinha dele. Já está pronto para ir para a escola, ó. Essa foto, colocar o casaquinho e o tênis, né, vida? E você vai ficar em casa, amiga? A Lilica aí, junto, Cris. Enquanto isso, a saga aqui, ó. Para colocar cadeira de rodas. Vou comprar uma Kombi. Que comprar Kombi? Ah, a Omega Suprema não é certo. Então, é isso, né, Cris? Vai lá com os teus amiguinhos, com a tua professora, que você está com saudade, né? Já deixamos o Christian lá. Já está aqui. Agora, a gente vai aqui no mercado comprar algumas coisinhas que a gente fazia amanhã no aniversário desse aqui. Então, já desejo os parabéns para ele, porque ele gosta muito quando manda em parabéns. E é isso, gente. E nós já chegamos aqui, ó. Vou mostrar para vocês as coisas que a gente comprou no mercado. Comprou uma banana. Repolho, para fazer o cachorro-quente. Tomate. Comprou umas coisinhas que estavam desandos, desodorante. Suco, que a gente está tomando bastante desse suco natural. Limão. Aqui, extrato de tomate, no cachorro-quente também. Comprou um bis, para fazer uma torta. Três bis, para fazer uma torta. Cebola. Gelatina. Não sei porque o Jean comprou gelatina, para fazer gelatina também. Fazer gelatina, agora é mais fácil fazer gelatina. Então, vamos fazer gelatina. Aqui, milho, também no cachorro-quente. Esse suquinho aqui, para o Jean experimentar, para ver se ele vai gostar. Aí, depois, se ele gostar, a gente compra no grande. A salsicha. Guardanapo. Copo descartável. Mais ena, para fazer o creme ali. Batata palha. Mais um restato de tomate. E um sabonete líquido para pôr no banheiro. Então, essas foram as coisinhas que a gente comprou no mercado, mas os refrigerantes, né? E aqui é um energético de melancia, gente, eu fiquei com vontade de experimentar. Bom, essas coisas aqui deram cento e quarenta? Cento e vinte e seis, acho. É, cento e alguma coisa. Cento e vinte por aí. Eu deixo na tela para vocês a foto. E essas coisinhas aqui, a gente comprou no... É pura bula? É. Como é que é o valor, gente? Ó, são esses salgadão aqui, ó. É três e noventa e nove cada um. Mas aí, se trouxer três, sai os três por dez. Ó, é uns dez reais nesses... Salgadão aqui, ó. E grandinho. Aí, aqui são as besteirinhas, né? É dois desses por cinco pilas. Não estou tratando de bala, porque esse Uber dá bala para os clientes. Ela estava dando mentos, mas está ficando caro. Só na sexta o mento. Então, foi isso nossos comprinhos. E no cura bula deu vinte e um real, né? Isso. Decidi mostrar para vocês, mas eu comprei aqui o presentinho para dar para a mãe. É um kitzinho de sabonete. É que eu não vou abrir, porque a menina já deixou tão arrumadinha que não vai ter como eu mostrar para vocês. Mas ali, ó. Acho que dá para ver mais ou menos. Pensa como é cheiroso. O Jean estava até dizendo assim. Você responde isso para mim? Eu acho que... Eu acho que o Tomino vai gostar desse cheiro. Acho que eu vou deixar para deixar no carro. É muito cheiroso, né? Eu vou experimentar isso. Jean, Jean, é para a torta. Não, mas eu quero experimentar esse aqui. Eu acho que esse é meio amargo, sei lá. Parece menor também. Acho que isso aqui não precisa pôr, não. Na torta. Pronto, já chegamos, né, Christian? Vamos dar um presentinho para o pai? Será que ele vai gostar? Luna, Lili, vem cá, vem. Vem. O que é isso aqui, cara? Ó, ó, ó. Isso aqui é para mim. Isso é para o pai, né? Você comprou um presente para mim. Eu nem vi. Como é que você comprou isso aqui? Muito legal, né, Christian? Tudo. A mãe não tem jeito, né, Pia? Vamos abrir. Vamos ver o que é. O que é isso aqui, Christian? Segura a massinha aí, pai. Cara, cara, que top, hein? O que é isso aqui? Ó, um shampoo, um sabonete. Olha. Hum, seroso, sim, sim, sim. Olha só. Seroso. Obrigado. Desceito, Zodim. Mostra aqui. Ó, eu comprei esse aqui para ele, ó. Aromas de coisas. Atmosfera de felicidade. É que o pai é novinho, não, né? É. Colônia. É um perfuminho? É um perfuminho adorante. Testado dermatologicamente. É, para tu que tem bastante alergia, é certinho. Ó, um cremezinho aqui, Christian. Loção hidratante corporal. Você deve passar isso. Segura aí, hein? Segura aí para nós ver. Está aberto, esse? Não, estava lacrado, entendeu? Hum. Ó, passa tudo o mundo, vem. Vai dar uma olhada. Senta, senta, senta. Hum, meu Deus do céu. Isso aqui é um sabonete, Christian? É. Acho que o Christian está dizendo que o pai é fedido, né? Sabonete, sopa, jabão. Sabonete de sopa. Está escrito ali, ó, sop. Sopa. Sop. Sop. Chegando de tolquinha, né? Uhum. Deixa eu, vou tomar banho. Gostou? Uhum, Deus do céu. Amei. Christian, a mãe está aqui quase enfatando, né? Hã? Você também está com medo? Não, amor. Ele está com o dentinho, esse ali, ó. Esse ali, ó, pessoal. Desce. Que está tipo assim, molinho, 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 molinho. Mas a gente não conseguiu arrancar. Não. Não é, Christian? Não conseguiu fazer o nó da linha? Não. E o dente dele é muito pequenininho. Daí não dá. Mas está, se forrar para trás assim, fica só o buraco do gengibro. Meu Deus, né, Christian? A gente está com muito medo. Vai pegar aquele alicate amarelo do pai? Que? Pegar alicate, pai? Sabe por lá? O pessoal vai acreditar. Não acredita em nada. Sabe por ver a cara do Christian? Não, né, Christian? Posso pegar o alicate, Christian? Deixa eu pegar o alicate para não cair o dente. Olha ali, olha ali, pessoal. Olha ali esse dentão ali, ó. Eu vou puxar, vou puxar, vou puxar, vou puxar. Tchik! Vamos tomar mamazinha aqui. A mamãe já trouxe mamazinha do Chris. Cadê minha coisa nova? Cadê minha coisa nova? Oi, meninas. Agora é mais tarde. Já jantamos, já damos mamazinha para o Christian. Tudo certinho. Todo mundo já tomou banho. Se organizou, né? E agora eu estou aqui, ó. No quartinho do Christian, ó. Porque eu vou dar uma organizada aqui nesse quarto. Para a gente poder colocar os colchão que a gente tem. Que está ali, ó. A gente tem os colchão que a gente não usa, né? Aí está ali no corredor. Cadê? Ali, ó. Então, eu quero organizar aqui nesse quartinho do Chris. E hoje eu vou aproveitar para eu dar uma boa organizadinha aqui. Tem que dar uma barridinha, passar pano, enfim. E vou fazer isso aqui agora. Para deixar tudo bem organizadinho para amanhã, né? Vai vir... Não sei quem vai vir, mas a gente convidou, né? Algumas pessoas para virem aqui. Para comemorar junto com a gente no aniversário do Jean. Então, eu quero deixar a casa organizadinha, né? Então, é isso. O Chrisinho está lá com o Jean. Mas daqui a pouquinho ele já vai dormir. Ele já está quase, quase, quase dormindo. E vocês vão me acompanhar. Continuar esse vlog para vocês. Pronto. Terminei aqui o quarto do Chris. Eu coloquei nessa tela estendida para vocês conseguirem ver melhor o quarto completo, né? Aí aqui ficou as coisinhas do Jean, né? Que é o aspirador e o lava-jato, né? Ficou bem mais fácil dele pegar aqui, ali as coisinhas do Chris, lá as coisinhas do computador. Aqui fiz uma caminha, né? Com os dois colchões. Coloquei aqui atrás o colchão de solteiro. Aí arrumei aquelas coisinhas lá do Chris. Coloquei essas almofadinhas aqui. Ó, coloquei as coisinhas do Chris aqui. Lá o nosso estoque de fraldas. E aqui os brinquedinhos dele. Aí ali ficou umas baguncinhas ali no cantinho. E aqui ficou o guarda-roupa dele, ó. O que vocês acharam? Comenta aí embaixo. E esse é o Jean e o Christian dando risada. Eu tava terminando de dar uma organizada agora aqui na casa, né? Varredinha aqui no sofá. Colocando meus roupinhos pra bater. Colocando... Aqueles lençol ali, ó. Esse aqui é reciclado que o meu sogro, quando vim aqui no casa, amanhã ele vai vim, aí ele já leva. Que é... Ele junta reciclado, né? Então isso aqui tudo é pra ele levar. Mas enfim. Tava estendendo aqui, ó. Porque como tá chovendo. E aqui tem coberto. Mas a gente ainda não tem varal. Aí eu coloquei os dois lençóis aqui, ó. Coloquei as cadeiras e coloquei os lençóis aqui. Aqui tem as blusinhas de manga compridinha do Chris, né? Então assim... Estendi aqui nesse varalzinho. Porque precisa secar. Porque o inverno tá aí, né? Na verdade estamos em outono, mas já tá esfriandinho. Então eu preciso das blusinhas dele. Aí eu coloquei aqui. Mas... Ó, estendi ali também. E coloquei toalha de... Banho, né? Pra lavar ali. Aí eu tava organizando as roupas aqui. Eu lembrei de mostrar pra vocês que eu comprei essas meinhas aqui pro Chris, ó. Foi R$9,99 os três parzinhos. Ele tá precisando de meia. Aí eu ia comprar até dois, mas... Assim, não. Primeiro eu vou ver se realmente vai servir certinho nele, né? Elas não são, assim, muito boas. Porém, são boas, sabe? Tipo assim, eu pudei pra escola. Comprei. Agora que tá friozinho, né? Ele tava precisando de meia mesmo. Aí comprei esses três parzinhos aqui, ó. Bem bonitinho, né? Ai, gente, finalizei por hoje. Vou até fechar aqui, apagar as luzes. A máquina tá terminando de bater. E... Vou finalizar por aqui. Já tá vindo a gente pra tudo. Já é passada, meia-noite. Já tá tudo bem organizadinho. E amanhã fica mais fácil pra mim, né? Poder fazer o cachorro quente. É... A sobremesa. Ó, eu deixei aqui das loucinhas lavadinhas. Lavei as coisinhas do mamazinho do Chris, né? As coisinhas do... Da escola. Arrumei o patinho dele. Tá tudo organizadinho. O dia limpou o banheiro. E é isso. Agora... Vamos deitar. Quer dizer, o dia já tá dormindo. Morro, Christian. O pai já dormiu. Hã? Deixa eu mostrar pra vocês a carinha do Christian. Cris, o pai já dormiu. Tu tava esperando a mamãe? Tu só consegue dormir com o denguinho da mãe e fala sério. Hã? Ai, pai. Bom, gente, é isso. Vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho do nosso dia. Do nosso vlog, né? E é isso. Um beijo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, sim.